Fala pessoal, beleza? Rafael Abrantes aí pra mais um vídeo de mecânica Automotive School Canal de Youtube, agora oficina e Instagram Pessoal, faz tempo que eu não faço vídeo aqui no Youtube, né? Peço desculpa pra vocês Como é que pode uma... É... eu ainda tô organizando minha rotina Depois que eu abri a oficina, tá uma correria, tá entrando muito serviço lá Por enquanto eu tô, né? Na parte de atendimento, orçamento, mão na massa Tô fazendo muita coisa lá, né? Então até ajustar isso aí tudo demora um pouco E tá tendo muito serviço lá, graças a Deus, né? Então, é... por isso que eu dei essa pausa um pouco nos vídeos Mas sempre que puder eu tô fazendo vídeos aí Gostaria de agradecer vocês aí pelos quase 900 inscritos Tô muito feliz É... que vocês tenham gostado aí do conteúdo aí Vou continuar postando sim Não deixei o Youtube de lado, tá? Gostaria de fazer um apelo pra vocês também Vão lá no meu Instagram Tô postando vários vídeos lá Tô com bem mais frequência de itens postados do que aqui no Youtube Porque lá é coisas mais simples, né? Vídeos curtos, né? Fotos, então... Acompanha a gente no Instagram também Beleza? Vamos lá, esses 850, pouco mais de 800 e poucos inscritos aqui Vai lá e se inscreve lá também Começa a seguir a página da Automotive School lá no Instagram Tá bom? Prometo que vocês não vão se arrepender Tem várias postagens legais lá De dicas de manutenção Entre outras coisas Tá bom? E aqui no Youtube Vai ser esses vídeos mais trabalhados Com edição melhor Uma aula mais, né? Focada nos assuntos que nós estivemos tratando E no Instagram Mais o dia a dia da oficina lá E a gente vai levando dessa forma aí É... Se vocês quiserem dar sugestões também De assuntos que a gente possa estar falando Vai ser de grande valia É... Vão ser informações valiosas aí Pra mim a gente estar evoluindo aí Com os assuntos, tá? É... Agradecer aí mais uma vez Quase 900 inscritos Agradecer a cada um de vocês Que tem aí prestigiado o canal É... Continuem acompanhando aí, tá? E... Quando tiver aí mil inscritos aí Vou fazer um vídeo especial de agradecimento aí Contar um pouquinho da minha história também Tá? Hoje qual que vai ser o assunto? É... Iremos falar De uma situação que ocorreu Algumas semanas atrás Lá na oficina Que até postei um vídeo É... De uma bomba d'água estourada E nesse vídeo Vamos fazer algumas recomendações e dicas Na questão Da... Troca da bomba d'água E... A relação que a bomba d'água tem Com a parte de correr Dentada dos motores Tá? Então... Esse vai ser o vídeo de hoje Beleza pessoal? Então... Bora pro conteúdo Bom pessoal Algumas semanas atrás Acorreu uma situação É... Lá na oficina Que o... Um... Um Fox Fox 1.6 Se eu não me engano Motor EA111 É... Ele chegou na oficina Bem fraco já E... Com forte barulho Na região das correias ali Na hora que chegou Eu já pedi pro... Pro cliente já Desligar imediatamente O veículo Porque não se sabia O que tinha acontecido Ao abrir o capô Percebemos ali Que já não tinha água Mais no reservatório Então... Barulho na região das correias Não tem água no reservatório Já... Constatamos ali Basicamente Sem... Sem desmontar nada Que... A bomba d'água Alguma coisa tinha acontecido Com a bomba d'água Vou colocar Algumas imagens aí Alguns trechos do vídeo Que eu postei no Insta lá De como ficou Essa bomba d'água E o que o cliente Tinha relatado pra nós Falou que tinha trocado A correia dentada Recentemente Então... Qual que é a relação Que a correia dentada Tem com a bomba d'água Pra quem é leigo Não sabe Quem gira a bomba d'água É a correia dentada Tá... Então... Eu fiz uma... Alguma recomendação rápida Lá no Insta Lá... Mas agora aqui no Youtube Vamos detalhar certinho É... A relação Que um tem com o outro E... É... Porém... Existe sim uma relação Entre a bomba d'água E as correias Tá... Então... Sempre questione Seu mecânico aí Tá... Mas essa relação Ela existe Entre correia dentada E bomba d'água Que nós vamos ver agora Bom... Deixa eu colocar meu óculos aqui Porque a tela tá um pouquinho longe E eu não sou muito bom pra enxergar, né? Legal! Aqui nós podemos ver uma... Uma configuração aqui, ó É... Justamente Do motor do EA111 Tá... É... Aqui nós podemos ver A... A engrenagem superior aqui Que é do comando de válvulas Embaixo Vira brequim, tá? Esse motor Era um motor Oito válvulas, tá? Então... O ponto de sincronismo dele Era aqui na... No 2V, certo? Aqui o ponto de sincronismo Essa engrenagem aqui, ó É a da bomba d'água, tá? E esse aqui é o rolamento tensor O que que tinha acontecido? Devido a bomba d'água ter estourado o seu eixo Ela ficou folgada, né? Ela perdeu... Ela perdeu... A correia perdeu tensão É... Aconteceu uma situação do que? Pulou dentes aqui, ó Pulou dente aí da engrenagem do comando Pulou dois dentes, né? A gente conferiu depois É... Poderia ter danificado... É... É... Danificado pistões, né? E aí o gasto ia ser bem maior Ainda bem que pulou apenas dois dentes Da correia E ela já estava desfiando também É... O cliente ele rodou mais ou menos um quilômetro Com esse barulho E não aconteceu o pior Então Olha aqui onde que vai a bomba d'água aqui Ela totalmente a ver com a... Serviço de correia Então Numa revisão Aqui, ó Um outro exemplo aqui Esse aqui é de um motor... É... 16 válvulas, tá? 16 válvulas Então nós vamos ter duas engrenagens aqui na região do comando de válvula, tá? Vou ser dois eixos de comandos Nós temos dois rolamentos tensores É... Bomba d'água aqui, ó Vira brequim, né? Árvore de manivela E o tensor Nessa região aqui Sempre quando nós formos fazer um serviço de troca de correia É importante saber O tempo que foi feita a última revisão no sistema de arrefecimento Aproveitar que o valor da mão de obra praticamente É o mesmo Porque se você, por exemplo Se você for precisar trocar somente a bomba d'água E não for trocar a correia Você vai cobrar o valor da mão de obra da correia dentada Quase praticamente o mesmo valor Ou até um pouquinho a mais Tá? Então sempre quando você for fazer esse serviço aí Peça pro mecânico verificar a bomba d'água e se possível já trocá-la pra fazer tudo na quilometragem certa Então, aí por exemplo Se você trocou uma correia dentada Ah, troquei a correia com 50 mil quilômetros Ah, bomba d'água Ah, também foi feito com 50 Você acaba não se perdendo no controle aí Da preventiva dos componentes lá do motor Tá? Então aqui nesse caso aqui De um 16 válvulas Eu, lá na oficina lá Ainda recomendo o que? Troca dos rolamentos É... O tensor sempre é trocado na troca da correia É um kit Kit de correia, né? Dentada Bomba d'água Então já faz Essa região aqui Do motor aqui Já faz uma revisão completa Correia Rolamentos É... Tensor E bomba d'água Então esse aqui é um exemplo de um motor 16 válvulas Se eu não me engano é do Vect 2.2, né? Aqui eu coloquei só pra efeito de exemplo E... Só pra efeito de conhecimento aqui Esses daqui são motores que são movidos a corrente, tá? Esse aqui não é correia dentada É corrente Nesse caso aqui A bomba d'água Ela não é girada pela corrente Porque essa corrente aqui Ela fica dentro do motor E ela é lubrificada Pelo próprio óleo lubrificante do motor ali Então essa corrente aqui Ela dura aí É... A vida útil dela é bem longa, tá? Da correia dentada É... O recomendado aí É de... Por tempo 4 em 4 anos E tem... E a quilometragem Dependendo do modelo do carro Varia muito Ou 50 mil quilômetros Tem correias que trocam com 70 Tem outros que passam até de 100 É... Por quilometragem Mas por tempo Geralmente até 4 anos aí Na verificação, né? E troca de manutenção na parte das correias Agora na parte de correntes aqui Dura muito mais que isso Certo? Então aqui nós podemos ver Então aqui nós podemos ver os dois comandos de válvula É... Aqui nós podemos ver O... A engrenagem do virabrequim E... Um tensor aqui Que é... Essa peça aqui Junto com essa outra pecinha aqui Ó... Elas fazem o tensionamento Da... É... Da corrente No caso E... A... A bomba d'água No caso Ela é girada Por uma outra correia Que é a correia de acessórios Certo? Aqui um outro exemplo aqui De corrente Tá? Se eu não me engano Esse aqui é a HB20 Que é movido por corrente É... Aqui é exclusivamente É... Só comando E virabrequim Então aqui a bomba d'água Ela é... É... Ela é impulsionada por outra correia Que é a correia de acessórios Então nesse caso aqui Você pode sim trocar somente a bomba d'água Às vezes a correia de acessórios É... Então nesse caso Nesses casos com motores Que é movidos a corrente É... A bomba d'água Ela entra Junto na troca ali Você pode vincular a troca dela Junto com a troca de correia Poli-V Né? Que é a correia de acessórios Que é tema do próximo vídeo, tá? E essa... A correia Poli-V Nós vamos detalhar melhor ela No próximo vídeo Certo? Bom pessoal Espero que o vídeo tenha sido legal Espero que eu tenha sido Um vídeo esclarecedor aí Pra quem tem seu carro Que tem correia dentada lá Quando vocês forem fazer a manutenção Espero que vocês possam ir aí Mais munido de informações Né? E possam aí Conversar com o mecânico aí E argumentar Melhor com eles Os próximos vídeos Vão ser mais focados aí Nessa parte mesmo De... Dicas de oficina Né? Pra quem tem seu carro Saber lá Onde vai levar o carro Pra manutenção É... Saber exatamente O que o mecânico tá fazendo Beleza? Obrigado pessoal Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau